Agora preste atenção no meu rupete Que agora eu vou dizer o que a gente vai falar Mostrando o corpo do popular brasileiro Dessa história tão bonita assim que você vai gostar Agora preste atenção no meu rupete Que agora eu vou dizer o que a gente vai falar Mostrando o corpo do popular brasileiro Dessa história tão bonita assim que você vai gostar Na toada da viola eu vou compondo minha canção E a partir aqui me manda e me toca o coração Estou convidando vocês, meus amigos, é com muita saudação E agora vem comigo, vamos bater as três mãos Com as mãos de justiça eu agradeço a presença de todos aqui Vou me despedir agora Vou me despedir agora Eu já tenho pintas coloridas, hoje é onde se parar Poder mesmo ser pessoas um que nos faz apaixonar Vou cantar a beleza e nos faz dançar Porque os acordos com os tantos ativos 5 minutos. Cinco minutos. Um, dois, dois estão montando. É uma mudança pra todas as três mãos de justiça eu não gosto A uma mudança Tem uma mudança para quem me fo expansive Vou me despedir agora Não tiramos sem parar Qualquer vez um som gostoso O que nos faz apaixonar Qualquer vez ele nos faz dançar Desde a comida de cores Dançando até o sol negar Lá, 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 lá Desde a comida de cores Dançando até o sol negar